E dei uma boa pesquisada e consegui encontrar aí excelentes preços em diversos produtos. Na descrição tem o link de cada um, tem também os links dos meus grupos no Telegram, tem um grupo focado em promoções da China, outro grupo focado em promoções Brasil e China. Vamos lá então, uma das promoções da Aliexpress atualmente é essa daqui, até 70% off, o link tá aí embaixo pra vocês, dá uma olhada. E vamos lá, começando por ofertas na Amazon Brasil, tem o BPS em estoque na Amazon Brasil, o frete tá com preço bom, até 10 vezes sem juros, é um produto bem legal, bem completo. E por estar com estoque no Brasil, o preço tá muito bom. Outro com estoque no Brasil, o GTR3 Pro, o frete tá com preço bom também, até 10 vezes sem juros, mesma coisa. Por estar com estoque no Brasil, o preço tá excelente, é um produto muito completo, é o top de linha da marca atualmente, com certeza é uma excelente opção. Vamos lá então para ofertas no Aliexpress, começando pelo Redmi Buds 3 Lite, com cupom TecnoDia3 na descrição, você leva aí por R$57,00, muito bom. JBLGO2, usando o mesmo cupom, você leva por R$91,00. Anker Soundcore Mini, ou Anker, como você quiser chamar. É um produto aí realmente bem legal, tá? Uma caixinha bem compacta, com som excelente, bem acabada, boa autonomia de bateria. Um produto compacto e interessante. Com cupom TecnoDia5, você leva por R$135,00. Redmi Band Pro, uma Smart Band que eu gosto muito. Realmente um produto bem acertado, com tela AMOLED, Always On Display, brilho automático, enfim, tudo que tem direito. É um produto fantástico, muito top. E com cupom, tá saindo por R$193,00, cupom TecnoDia5. Lançamento, a Maze Fit Bip 3. Eu trouxe um vídeo específico do produto, gostei bastante do que ele trouxe. Gostei do design novo, ficou interessante. Agora tem mais bateria também, bem bacana essa nova versão. E com cupom da loja, mais o cupom TecnoDia5, não sei se dá pra usar aqui, deixa eu ver. Às vezes não dá pra usar, tá? TecnoDia5, dá sim. Então, cupom TecnoDia5, mais o cupom da loja, sai por R$198,00. Lembrando que é um lançamento bem top, inclusive. Na sequência, a Maze Fit Bip U Pro, lembrando que essa é a versão mais completa do Bip U, com o GPS, com cupom da loja, mais o TecnoDia7, você leva por R$235,00. Lembrando que esse Bip 3 aqui não tem GPS, tá? Essa versão aqui não tem GPS. Continuando, o Redmi Watch 2 Lite, pra mim, um dos melhores custo-benefício do mercado. Realmente, ele é muito interessante. Com o cupom TecnoDia7, sai por R$246,00. Uma excelente opção, excelente opção mesmo. Um produto aí, bem resolvido, bem completinho, interessante. Na sequência, Poco Watch, que é nada mais que esse modelo aqui, né? O Redmi Watch 2 Lite, com outro nome. Na verdade, o Redmi Watch 2, com outro nome, tá? Seria a sequência desse produto aqui, com outro nome, que é o Poco Watch. Foi uma estratégia aí da Xiaomi, lançar um produto com outro nome, tá? E deu muito certo, é um produto bem acertado, com tela AMOLED, 14 dias de bateria, GPS, 5 ATM, mais 100 modos de atividade física. Considero ele também um custo-benefício muito interessante. São dois produtos aqui, bem próximos, em termos de funções. A maior diferença é que o Poco, ele traz a tela AMOLED com Always Ons Play e Bíblia automático, que o Redmi Watch 2 Lite não tem. Então, se você quer essa tela mais top, vale a pena pagar esse valor a mais, tá? Lançamento Xiaomi Mi Band 7 Pro. Finalmente, a Xiaomi lançou a Mi Band que todo mundo queria, que era a Mi Band Pro. Eu trouxe um vídeo falando tudo do produto, dá uma olhada no canal, últimos vídeos aí você encontra. É um produto bem acertado, com mais de 100 modos de atividade física, GPS, tela AMOLED full com Always Ons Play, Bíblia automático, uma tela grande, acabamento premium em metal. É um produto realmente bem acertado. E com o cupom aqui, tecnologia 7, sai por, opa, eu tô errado, por 410. Deixa eu ver, tem um cupom aqui, ó, tem um cupom de 11 reais que apareceu agora. Então você consegue usar o cupom, deixa eu adicionar, beleza. E aí eu venho aqui e coloco tecnologia 7, na descrição o cupom. Ó, 1388, então show de bola, tá? O produto realmente tá muito bom, tá muito legal. Tô ansioso pra testar. Em breve eu trago pra vocês o review. Outro lançamento, Huawei Watch Fit 2. Eu vou trazer o review em breve. Produto absurdo, muito bem acertado também. A Xiaomi se inspirou na Huawei pra lançar essa nova Mi Band. E acredito que zero, tudo começou aqui, ó, com esse Huawei Watch Fit. Essa aqui é a versão 2, versão atualizada, que traz uma tela ainda maior. Traz memória interna pra músicas, faz chamadas. Enfim, é muito completo. É um produto realmente custo-benefício. Com os cupons, sai por 594. Então é um excelente preço. Lembrando que Huawei Fit 1 veio por 600 reais o lançamento também. Então esse aqui veio pelo mesmo preço, porém é bem mais completo. Outro que é praticamente o lançamento, Xiaomi S1 Active. Eu gostei muito dele. Vem sendo um produto bem acertado. Com uma tela AMOLED fantástica. Muito bem acabado. Bom sistema. Boas funções. Só ficou devendo mesmo a memória interna pra músicas. De resto, ele é realmente muito legal. Muito bem acertado. Gostei muito do produto. Com o cupom, tá saindo por 618. Outro que é muito bem acertado. Já tá no mercado há algum tempo, mas ainda vale a pena. O Honor Magic Watch 2. É a versão de 44mm. Com o cupom, sai por 627. Um bom preço, né? Não é o menor preço que eu já vi nesse produto. Mas é um bom preço. Vale a pena pelo tanto de funções que ele tem. Memória interna pra músicas, tal, 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 né? Continuando, GTR 3s. Esse que não é o Pro, tá? É o 3s, que é um pouco mais básico. Mas ainda assim, muito completo. Muito bem acertado. Com os cupons por 828, tá? Muito bom o preço. Ó, cupom de 140 reais. Excelente. Tiki Watch E3. Com os cupons, ó. Da loja, tecnologia 7, 835. Um bom preço. É o melhor custo-benefício hoje em ROS. Tem tudo que você encontra aí. Por exemplo, um Tiki Watch Pro A3 Ultra. Porém, né? Custando bem menos. É uma excelente opção pra quem busca um ROS. T-Rex 2 lançamento, tá? Com os cupons, ó. Sai por 1248. Tá valendo muita pena. É um produto absurdo em termos de funções. Eu trouxe um vídeo sobre ele recentemente. Dá uma olhada no canal que você encontra. Ele entrega realmente muita função avançada pra esportes, pra atividades radicais. Enfim, é fantástico. É um produto realmente fora da curva aí no mercado. Bem específico. Não é pra todo mundo, claro. Mas pra quem busca algo assim, vale a pena dar uma estudada nele porque tá interessante. E por fim, Tiki Watch Pro A3. O top de linha da marca, junto com o Ultra. É muito bom. Dispensa comentários, tá? É um produto realmente sensacional. Curto muito. Um dos meus favoritos. Se for fazer uma lista aí de top melhores que eu tenho ou gosto, seria aí com certeza Apple Watch, Tiki Watch Pro A3, Pro A3 Ultra, né? Galaxy Watch seriam realmente os que eu mais gosto. É um produto muito bem acertado. Muito bem desenvolvido. E não é à toa que é bem famoso, vende bem. Porque o produto realmente é top. É bem feito. Com certeza. Então é isso. Na descrição tem o link de cada produto pra vocês aproveitarem. Tem também os links dos meus grupos no Telegram. Dá uma olhada lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.